Olhos atentos para não perder nenhum detalhe de como é o trabalho de quem atua na Rede Vida em Brasília. 20 crianças, de 11 a 13 anos, catequizandos da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de Ceilândia, cidade satélite de Brasília, visitaram os estúdios do Canal da Família. Eu gostei porque a gente pôde aprender e sair um pouco da rotina da escola, dos estudos, e eu gostei demais que a gente aprendeu coisas novas. Nós aprendemos muito com eles, assim como com as nossas passeadas, nossos passeios, e é uma coisa nova, é uma coisa inovadora, que a gente sai do nosso quadradinho e a gente visita uma realidade diferente. A visita faz parte do projeto Conhecendo a Nossa Igreja, que tem por objetivo levar conhecimento aos catequizandos, além da sala de aula. Nesta edição, as crianças visitaram a Rede Vida e a Rádio Nova Aliança, que pertence à Arquidiocese de Brasília. É um incentivo, né, porque fica só dentro da sala, dá a impressão, assim, tipo sala de aula, né, e a gente não fala assim, é uma aula, a gente fala que é um encontro de catequese. É um modo de evangelizar, estamos evangelizando, saindo, né, com eles, para até conhecer outras igrejas, não só a da nossa cidade, mas aqui do plano piloto. Foi muito interessante para a gente conhecer mais sobre a nossa igreja, conhecer os meios de comunicação, que você pode saber da fé. Para mim foi ótimo, para mim descobrir como é feito as missas sobre os padres, porque eles, às vezes, eles não ficam perto da gente, então a gente descobre um pouco mais sobre a vida deles atrás das câmeras. Eu conheci basicamente os meios, né, de comunicação na minha religião, né, e foi mais um conhecimento para mim. Depois da Rede Vida e da Rádio Nova Aliança, os catequizandos vão visitar o Santuário Dom Bosco e a Igreja Nossa Senhora de Fátima, concluindo o projeto com momentos de espiritualidade. A espiritualidade, eu acredito que é o mais importante, né, a gente iniciou com a liturgia das horas, né, daqui a pouco vamos para o santuário, lá vamos rezar o texto da misericórdia, vamos ensinar, vamos depois também para a igrejinha finalizar com oração, né, então assim, o mais bacana desse projeto mesmo, de conhecer a igreja, que não basta conhecer visualmente, né, de ensinar e também apresentar a eles muitas orações que por muitos, ainda mais eles, na idade deles, eles não conhecem. Andréia Bonatelli para a Rede Vida de Televisão.